Puxi lá nas castas, radinho na cintura, bonés e pra trás, só caçando puta Puxi lá nas castas, radinho na cintura, bonés e pra trás, só caçando puta O bicho tá cantando, tô vendo a melodia, no vale de favela, o bicho começa Aquece no cacete, forma seis de dez, me chama de safado, puto, cafajé Oxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, só caçando puta Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carforjé Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carforjé Aqueço no cacete, fama seis de dez Me chama de safado, puto, carforjé Oxi, luxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, soca, 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 sando Puta, oxi lá nas costas, radinho na cintura Bonés e pra trás, soca, 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 sando Puta, soca, 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 sando DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria Chegou ele, o brabo, DJ Brilho em PSOS Solta, solta a putaria Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta O Cristo tá cantando, tô vendo a melodia No vale de favela, o rich mess Acaço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Acaço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Acaço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Acaço no cacete, farmacete desce Me chama de safado, puto cafajé Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Toca, soca, 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 sarapura Toca, soca, 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 sarapura DJ, DJ, DJ Miller Solta a putareia Chegou ele, o brabo DJ Brilhinho e Pesnesse Solta, solta a putareia É o Ritmo dos Baile Divulga Funk Original, o mais foda do YouTube.